E aí pessoal, beleza? Aqui é o Panda, tô trazendo um gameplay do jogo Planta vs Zumbis e espero que vocês gostem. Ainda tô no começo, que eu craqueei o jogo agora há pouco, tava com preguiça de craquear ele. Aí depois se vocês quiserem eu coloco o link pra download dele do craque. É fácil de instalar. Esse joguinho é bom pra quando não tem nada pra fazer. Se você estiver ouvindo algum barulho tipo externo e tal, é porque meu pai tá assistindo um filme. Aí fica meio que tensos. Ah, sim, daqui são os dois mais hitos. Ah, assim daqui são os dois mais hitos. Oh. Um mais Eu tô tentando gravar esse vídeo E é a terceira vez Tá tenso gravar hoje aqui Tá tenso gravando Eu tô baixando Need for Speed e Left 4 Dead, acho que mais tarde vou gravar mais um, tô baixando Need for Speed e Left 4 Dead, acho que faltam uns 20 minutos, tô baixando faz uns 5 minutos, o net aqui é de 25 MB, então é rapidão fazer download de jogo. E aí 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 Tá bem parado, eu sei. Eu ainda tô no começo, mas pra frente eu vou, quando tiver mais foda, aí eu coloco Bravo Twin E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa fase aqui é da hora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.